Salve família, mas um vídeozão brabo aí pra vocês, ó. Freitas reagindo às novidades que vai chegar no Fifara e pega a visão aí. Eita, aí não fez um marketing não, menino. Deixa eu ver, chat, eu não tinha visto não, que da hora, velho. Vamos reagir a esse primeiro. Será que essa personagem vai ser a pelona? Se liga nesse texto que vazou. Bom, então aparentemente é sobre a atualização que tá vindo, né? Lançou a personagem, a coisa lá do último vídeo, tá? Tudo sobre a atualização, então muitas novidades. Vamos ver a personagem nova. Live gravada? Se a live é gravada, Luiz Miguel, como é que eu tô xingando o seu pai nesse exato momento que você tá falando isso, aquele corno? Hã? Se fosse gravado, Luiz Miguel, eu não tava falando do seu pai, não ia ter como, né? Porque eu não ia saber que você tava no chat, mas o seu pai é corninho, sua mãe tá com o Ricardão, enquanto seu pai tá trabalhando, honestamente lá, levando pão de cada dia pra dentro de casa, e sua mãe é sem vergonha, viu? Infiel. Iê, iê, iê. A nova personagem vai vir através da parede. Vamos entender. Vazaram alguns textos da nova atualização do... Caralho, olha a equina, mano. Vazamentos. Vazamentos. Free Fire. E quando esses vazamentos acontecem, não dá pra gente ter muita certeza de nada. É vazamento, hein? O que a gente consegue fazer... Nada confirmado, hein? Vazou, vazou. ...para imaginar como é que vai chegar pro jogo. Beleza? Então vamos ler junto. Ative o poder... Carácter Baru. Aurora por determinado tempo para destacar inimigos e mostrar a localização deles dentro de uma determinada área. A velocidade de movimento também aumentará em tantos segundos ao atirar. Você vai poder ver os inimigos, marcar eles, e a sua velocidade aumenta enquanto se atira. Até aí, beleza. Se o inimigo for marcado ou sua localização for exposta por determinado tempo, seu contorno será mostrado mesmo atrás de cobertura. Aí tá assim, visão Aurora. Ah, dá pra ser assim roubadinho, tá? Ative o poder Aurora para destacar inimigos e mostrar a localização deles. A velocidade de movimento também aumentará. E aí, quais são as suas conclusões? Roubado esse personagem. Não, não, eu não vou, não. O quê? Caralho, roubadíssimo. Se for... É igual a gente fala, pô, a Iris. A Iris vai atirar por trás do gelo. A Iris hoje é um personagem chato. É um personagem forte, mas não chegou nem perto de entrar no meta, né? Tipo, às vezes na teoria, a gente pensa que é uma loucura. Pô, esse personagem vai acabar com o jogo. Aí vão vir atrás da parede, personagem hack. Aí chega no jogo, é uma nhaca, entendeu? Ninguém usa. Então, só que se for igual, tá na minha cabeça aqui, roubadíssimo. E a pessoa, você tá ruxando aqui, tá todo mundo. Aí pula botando em um, plau, já joga o gelo pro outro, né? Tipo, você tá ruxando em uma casa, tem um cara aqui, um aqui. Pula na esquerda, derruba na esquerda, joga o gelo pra direita. Plou, aí já sai correndo, plou. Bagulho doido, mano. Parada louca. Tá virando LOL de tanto poderzinho sem sentido. Acabou com o jogo. Esse tipo de comentário aqui, acabou com o jogo? Todo vídeo tem isso, mano. Toda atualização, alguém fala que acabou com o jogo. Meu Deus que tá no céu. Eu vi nos últimos cinco personagens que lançou no jogo. Todo comentário tem um assim, ó. Acabou com o jogo. Personagem, acabou com o jogo. Já era, agora acabou de vez. Porra, mano. Caralho, irmão. Parece aqueles relacionamentos, tá ligado? Que você fala, tipo, você tá num momento ruim com a pessoa, só que você não quer separar. Aí você fala, é, vida. Acho que acabou. Aí ele, acho que acabou também, amor. É, não tem como continuar, né? É, eu acho que não vai dar pra gente seguir. Então, eu acho que assim não dá pra manter, sabe? Eu concordo com você, vida. Mas eu acho que assim... Ele tá falando um bocado de maluquice, ele vai do nada. Esse gente não vai conseguir. E fica nessa. Ele vai ter 5 anos de namoro, espaço e ele tá nessa. Vamos ver. A nova personagem vai ver através... E tem esse, hein? Novo modo em primeira pessoa chegando no... Calma. Deixar o likezão, né? No vídeo do amigo, pelo amor de Deus. Novo modo em primeira pessoa chegando no Free Fire. Nova personagem feminina com uma possível parceria. E também... Boa, primeira pessoa. Um bocado de voador chegando no jogo. Sem falar num super evento do sétimo aniversário. Bom, o servidor avançado deve chegar no dia 7 de junho. E com ele, algumas novidades da próxima atualização. Já causou uma imagem que mostra isso daqui, ó. O jogo vai ter uma versão do... Os caras nas costas voando. Tá pensando, minha? Tá jogando, olha pra trás do maluco, vira voando. Cê é louco? Além disso, também vai ter essa nova personagem aqui. E sendo bem sincero, ela parece bastante com a Arlequina. No filme Joker. É, tem uma aparência mesmo. Joker com a Arlequina. Tá pra ser lançado. Será que vem uma... Ai, muita coisa, chat. Parceria? Não sei. Além disso, também tem esse novo veículo aqui. É o que tá escrito se a gente traduz para o português. Novo veículo. Puxa, voador. Só que ele parece um veículo voador. O que será isso? Pois é, é o que eu tô pensando. Deve ser um asa delta, né? Da arena trazendo caças pro jogo? Me segue pra mais vídeos. Novo modo em primeira pessoa. Caralho. O veículo voador ia ser roubado, já pensou? Que roubado mesmo, mano. Teria uma limitação, óbvio, né? Cê não vai pegar isso aí com um avião voando pelo mapa. Sei lá. Eu acho que... Pô, seria mais da hora fazer um helicóptero, né? Já que vai fazer um carro voador, bota a porra de um helicóptero. Pô, ia ser maneiro. Tipo, beleza. É roubado você ficar voando, mas, pô, caiu o helicóptero, explode, perde vida e morre. Ia ser maneiro. Pô, helicóptero não vai ser zico. Eu apoio a ideia. Agora é a última. Tá chegando a Pique Nostalgia, Mac 10 com chip e parafa... Comei, comei. Tá chegando a Pique Nostalgia. Já chegou a ser, não foi a Pique Nostalgia? Ah, tá. Essa daqui é a Pique Nostalgia. Cara, esses dias eu tava... Não, brava, brava. Pra correr. Tipo, pegando, né? Ideias de vídeo e tal. Buscando criatividade e ouvir um vídeo na Pique, mano. Deu mó salão. Nostalgia, Mac 10 com chip e parafa... Puxa, Mac 10 com chip. Além disso, quem causou a habilidade da nova personagem? E ela é absurda. Mac 10 já é inovada, mano. Onde você não pode usar as habilidades. Igual aos tempos antigos do Free Fire. Esse evento foi feito exclusivamente pra comunidade brasileira. Que é o Brasil. Caralho. Mas, além disso, vazaram alguns textos da próxima atualização. Eu fiquei impressionado. Nos textos, é possível ver que a gente vai ter um evento com a Pique Antiga. Pique Nostalgia. Não tenho mais detalhes. Caralho, vocês falaram, né, chat? Vocês estavam comentando na última live. Era por causa desse vídeo? Não, esse vídeo saiu hoje. Ai, vocês são um ratinho, hein? A galera tava falando que ia ter Mac 10 com chip. E eu falando, não, vai não. Pô, a Mac 10 já é boa, cara. Vai ficar roubadinho. Puxa, boa mesmo. Pra melhorar. Né, igual aquele Black Friday. O preço do celular é 2 mil. E aí, na Black Friday, eles colocam de 1.900... Não, quer dizer, de 2.600 por 2.000. Como se fosse uma promoção. Próxima arma evolutiva. Agora, o mais chocante de todos. A personagem nova. O que vazou são textos, então não dá pra ter certeza de nenhum. De novo isso aí, hein? Ative o poder Aurora para destacar inimigos. O chufre tá abrindo, tá vendo? De novo, velho. Detalhe, a velocidade de movimento também vai aumentar enquanto você... Agora, olha aí. Se o inimigo for marcado ou sua localização for exposta, por mais de determinado tempo, seu contorno ser... Pô, é exatamente a mesma coisa do outro vídeo ou eu tô ficando doido? Ah, agora que eu ia perceber. Ative o poder Aurora para determinado tempo para destacar inimigos e mostrar localização... É, exatamente o mesmo texto. Caralho, GB. Será mostrado mesmo... É o mesmo vídeo. Tá chegando. GB tá igual aqueles caras do TikTok lá que tem que passar de um minuto, tá ligado? Pra ganhar... Pra ganhar a monetização no vídeo. Aí ele vai colocando um monte de linguiça, velho. Colocou exatamente o mesmo texto do outro vídeo. Mas é isso. Pô, mano, o que que eu posso dizer, né, chat? Curti, cara. Eu curti bastante. Ah, pra eu não curtir, não. O César é grande, maluquice. Tipo, a questão do CS. Eu acho que o CS já tá no jogo, inclusive. CS raiz, né, sem aquelas habilidades chatas. Não, é CS raiz, ficou da hora. A nova personagem. Sei lá, eu acho que só vindo no jogo e testando pra gente ter certeza. Mas eu achei ela forte. Pelo menos vai ser bem utilizada, né? Principalmente no CS, que é a trocação ali no rushadown a todo momento. Mac10 eu não gostei. Eu acho que a Mac10 ela tá mais gostosa de usar. Eu acho que não tem necessidade de mexer, né? Colocou 3 chips pra quê? Igual a AUG. Pô, a AUG já era ruim. Hoje em dia ela tá ruim também. Só adicionaram coisa pra falar que mudou. Bom, vamos ver, né? Espero que não zoie a minha Mac10, uma das minhas armas favoritas. Tô usando muito a MP40 agora por conta do... Da skin de atributo dela, né? Mas fora isso, a Mac10 é a minha arma favorita. Sem dúvidas. No dúvidas. Essa aí, tropa, esse foi o vídeo. Freitas deu a opinião dele. Comenta aí se vocês acharam dessas novidades que vai chegar no jogo aí. Rapaz, eu não gostei muito não, né? Uma das minhas armas favoritas. Por causa de coisa nada a ver. Chip na Mac10. Tá aqui, véi. Mas é isso, tropa. Comenta aí, deixa o like. Nós tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.